A atriz Tereza Saiblitz, olha só o que ela disse sobre o ex, o ator André Gonçalves. Ela disse que o André Gonçalves, essa resolveu expor tudo, agora colocou tudo no ventilador. Ela disse que o André Gonçalves, além de não pagar a pensão pra filha, ela disse que ele sempre xingou a filha de todas as formas e disse que nem a idade da filha ele sabe. Gente, olha só, a mãe da filha mais velha do André Gonçalves, que é a atriz Tereza Saiblitz, ela fez um desabafo aí sobre a relação do pai com a filha, a filha dela tem 22 anos. Ela contou que o André Gonçalves, o ator, sempre foi ausente na vida da menina, nem sabe a idade certa dela, que ele combinava de buscar a filha, às vezes não aparecia, a filha ficava esperando. Diz que o André pagava a pensão quando queria, e lá pelos 9 anos dessa filha, ele diminuiu o valor, do nada ele diminuiu o valor da pensão alimentícia e pediu para os advogados resolverem. Aí quando o juiz determinou o valor, o André ligou pra Tereza xingando, mas quando a menina fez 18 anos, ela assumiu o processo, o ator passou a xingar a filha sobre as cobranças da pensão. Agora, a Tereza disse que ele está aí há 10 anos sem pagar. Que triste. E ela disse aí que depois de tanto desgaste, ela não quer ter nenhuma relação com esse sujeito, ela disse, olha lá, fez um mal, tipo uma carta ali, né? Ela publicou, a gente fez um resuminho aqui, e é isso aí que ela fala dele aí. Triste, hein? É muito triste. Agora, então, como é que está o placar? Como é que está o placar? Tem duas ex-mulheres contra e uma a favor. É, tem a Tereza Saibitz e a Cíntia Benigni contra, e a Miriam Rios também tem um filho com ele a favor. Três filhos. Três filhos. Com elas três. E a Renata Sorrata agora não se manifestou. Não, porque não tem filho. Nem a Alessandra Negrini. A Alessandra Negrini continua linda, né? Ah, ela continua. Qual é a minha idade? A tua idade? É, porque você é pai dela, você tem que saber. Ô, Judite, eu te conheci quando você estava indo para Taubaté. Por pouco você não vai para Taubaté. Não fica lá. Seria o fim da minha vida. Bonita relação, né? É, era bem... Fim da... Fim da... Fim da... Meu fofinho, você nunca... Meu fofinho. Sai. Meu fofinho. Bom, é o seguinte, quando eu cheguei aqui, você já estava aqui. Você não falava ainda na época, né? Você começou... Você era bebê. Era proibida pelo pai de falar. De falar. Come um chocolatinho. Aí o tutor, que é você, deixa ela falar.